Tudo bem pessoal, Cristiano Xavier, sou o chefe de cozinha do Grupo Eldorado, estamos presentes em todas as feiras de São Paulo e aqui mostrando que a parceria deu certo, estamos fazendo um restaurante vegano, começamos o ano passado, deu certo, estamos aqui de novo em 2019 e convido a todos para quem puder vir aqui experimentar o nosso cardápio, hoje temos uma lasanha de berinjela, hambúrguer vegano, vários tipos, uma massa de beterraba, cada dia vai ser um cardápio diferente para vocês experimentarem aqui no evento.